E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. No caso agora vai ser o F-16C Viper. Dando continuidade aos vídeos do mês de julho de 2022, vamos continuar com nossos vídeos de reabastecimento aéreo. Agora vamos usar a aeronave F-16. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico? Não, estamos no mapa do Cáucaso. Vou fazer um vídeo de reabastecimento naquele esquema, decolar e reabastecer. Vamos sair aqui da base de, se não me engano, CUTASSE. CUTASSE. Vamos sair da base de CUTASSE com a carga de 4.900 libras de combustível. Quando eu terminar o revo vai ser de 12.000 libras de combustível. Então, como o F-16 não é igual ao AV que você pode transportar tanque vazio, eu tenho que fazer esse gatinho aqui. Então, você coloca o tanque e tira todo o combustível que o sistema de configuração aqui permite. Então, mesmo com dois tanques de combustível, você coloca no zero, ele vai para 4.950 libras. Só por curiosidade, quando está sem o tanque de combustível, o combustível interno dele é de 7.000. Então, eu vou ter de colocar mais combustível que o interno, além do externo, né? Copiou? No vídeo anterior, se não me engano, eu mostrei como montar a missão lá. Então, já estão cientes. Vamos fazer o nosso reabastecimento aqui. Decolar e reabastecer F-16 C-Varpa com KC-35. Para lá. Let's fly. Vamos voar. Só me ajeitar aqui no banco aqui, pessoal. Bora lá. Deixa eu colocar isso aqui em 3. O meu rádio aqui está no preset. Preset 15. U-H-F-15, Enter. Só pedir a permissão para taxiar e decolar aqui, pessoal. Decolar e depois reabastecer, pessoal. Acompanha aí. Se não me engano, a cabeceira da pista está à direita aqui. Beleza, autorizado. Bora lá. Vamos decolar. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. A direita. Beleza, bora lá. E o alerta de combustível está pintando ali, ó. Decolar e depois encontrar o avião tanque com o tacã e o rádio para depois reabastecer, pessoal. Aguarde um instantinho aí. A pista, runway 7. É essa aqui. Vamos ver se ele deixa eu decolar. Posso entrar, irmão? Beleza. Beleza. Bora lá. Runway 7. É, eu sei que o avião tanque está no rumo 4-2. 4-2. Então, eu vou decolar, apontar para lá, configurar o tacã e depois o rádio. Aí, nós vamos fazer o ré. Vamos reabastecer com 12 mil libras de combustível. Agora, eu estou com 4 e 8 sets. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Trem de pouso. Beleza. Sem posse de combustão, senão não há tanque que aguenta. Senão o combustível vai acabar lá. Se eu chegar no avião tanque. Agora sim, pessoal. Eu falei 4-2, né? 2-4. Rumo 2-4. Bora lá. Aí, nós configuramos o tacã e depois o rádio. O vídeo é decolar e reabastecer, pessoal. Rumo 2-4, 2-4, 2-4. 2-4, 2-4, 2-4. Beleza. Vamos apontar para cá. Ele está em algum lugar aqui. Vou ligar o tacã para localizar a distância e o rumo dele. Espera aí. O tacã é aqui. Você vem no número 1. No meu caso é 33. E dá Enter. Beleza. Com a setinha seca aqui, coloca aqui em TR. Aqui, ó. Vem aqui embaixo e coloca em TCN. Está vendo? Espera aí. Dá um zoom aqui. Essa setinha azul é o rumo e essa aqui é a distância. Copiou? Vamos voltar aqui. Aí, ó. Beleza? Facinho, né? Só diminuir esse ângulo aqui. Só trocar o rádio aqui. Outro preset que eu coloquei. O avião-tanque eu coloquei no preset 19. Preset é melhor que ficar digitando com a frequência de rádio. Anda mais rápido. Vamos ver se ele responde aqui. Vamos ver aqui a altura ele está. Beleza. A altitude ele está a 19.000 pés e velocidade média de aproximação que eu vou ter de 300. Nesse instante ele está aqui no radar, ó. Mas eu estou vendo ele aqui no tacão também. O procedimento diz que uma vez próximo dele, você desliga o radar, viu? Vai que você trava nele, né? Enquanto isso, vamos subindo aqui. Deixa eu colocar no limite do pós-combustão ali que... Anda mais rápido o vídeo. Já foram oito minutos de vídeo. Só para decolar. Olha ele no radar ali, ó. É lógico que você não vai travar nele, né? No mínimo ele vai perguntar. Ô, maluco. Está querendo fazer o quê aí, você? Para não ficar olhando aqui o painel aqui embaixo, eu vou colocar... Ah, não. Espera aí. Deixa eu só... Não, já estabeleci comunicação. Você vem aqui em list e dois. Aqui, ó. Tem o bingo aqui para ficar mais fácil. Aí você vê a quantidade que tem e vai ter quando terminar de reabastecer. Ele falou dezenove, né? Vamos subir para dezenove. Ele está à minha esquerda aqui, a dez milha. Ainda tem nuvem aqui, fi. Essas nuvem devem estar no limite da... Da altitude. Dez milhas. Nove milhas. Deixa eu subir aqui. Está tudo aqui e ali. Só falta o bocal. Outra. Não está vendo, ó. Vamos apontar mais para o rumbo. É, tem umas nuvem aqui, pra você bater nele aqui é moleza, viu? Oito milhas. Não está vendo. Não está vendo. Também estou baixo, né? Vou falar para ele que eu estou aqui. 7.3. Não estou vendo. Deve estar dentro da nuvem, fi. Ah, meleca, fi. Vamos subir um pouquinho aqui, fi. 6.8. Já era para estar visível. Opa, está na minha frente. Espera aí, deixa eu sair daqui, pessoal. A princípio, ele está indo para trás, fi. Ele está virando. O que ele está virando, eu sei. Eu não estou vendo é ele, fi. 5.8. Quando eu visualizar ele, eu desligo o radar. Não está vendo. 5. Não está vendo. 4. Não está vendo. 4. Não está vendo. Está por aqui. Esse tacão é bom para a distância. Quando eu chegar perto, parece que ele dá um bug, fi. Não estou vendo. Certo. Ele está na minha frente. Isso eu sei. A 3.000, eu não estou vendo. Deve estar dentro da nuvem. É, se ele está dentro da nuvem, vai ser complicado. O vídeo diz decolar e reabastecer, pessoal. Estou procurando um avião tanque. Parece que está dentro da nuvem. Aí é Jesus na causa, fi. E essas nuvens no DCS só funcionam assim. Quando você menos precisa dela, ela te atrapalha, fi. Não estou vendo. Ele está virando aqui. Achei, achei, achei. Estava dentro da nuvem mesmo, fi. Olha ele ali. É só desligar isso aqui. Agora sim, está visível. Bem aqui no road, ó. Deixa eu já liberar o bocal aqui. Parece que ele está fazendo a curva. Tive a impressão que o freio tinha travado. Você acredita, fi? Falei, não acredito. Eu vou perder meu vídeo, fi. Espera aí, pessoal. Só avisar para ele que eu estou aqui. Agora sim, pessoal. Vamos fazer o rev. Só me aproximar dele ali. E ele está fazendo a famosa corvinha dele. Red. DCS World. F16, sim, varpa. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. No momento, eu estou com 3 mil libras de combustível. Tem de colocar a 12. Eu estava fazendo uma pré-checagem aqui. Parece que o F16 ainda está tendo algumas incongruências. Os vídeos que eu fiz, se não me engano, foi do A10. Na semana passada, estava mais fácil de conectar. O F16 ainda está tendo uns negocinhos aqui ainda. Quando você fica voando em formação... Espera aí. Você tem que fazer micro ajuste na velocidade, fi. Bora lá, senhora. Deixa eu fechar a boca aqui agora. Se eu vacilar um metro ali, eu bato na aeronave. Freia. Estou aqui, ó. Aproveitar que ele está na linha reta ali. Que ele vai fazer uma curva daqui mais ou menos umas 50 milhas. Liberou, beleza. Bora lá, bora lá. Que aí eu ver se eu ganho o tempo. Tem de colocar 12 mil libras. Agora eu estou com 3 mil. Deixa eu apertar o passo aqui e fechar a boca. Tem de ficar de olho naquelas luzes lá na barriga dele. É ali que mora... O néctar do bolo. Olha lá. Vermelha. Do lado esquerdo, você tem de subir. Quando é ficar verde no meio da trava, é porque você está na altura certa. A luz do lado direito, para frente e para trás, você tem de ir para frente e para trás. Mas no meio, você está na altura certa. Tente subir, tente subir. Liberou, liberou. Agora aqui, ajustes bem pequenos. Está vendo a luz do lado esquerdo? No meio, que se ela estiver no meio da barra, você está na altura certa. E a posição certa é essa aqui. Quase na posição de bater na aeronave. E a da direita, você tem de ir para frente e para trás. Quando é conectar, beleza. Você tenta manter a velocidade e ir voando em formação. É uma posição meio que complicada de ver mesmo. A luz do lado esquerdo, sempre precisa ver de boa. Mas a da direita... Pegou. H tenta voar em formação. Não é fácil não, pessoal. Observa a luz da direita. E a da esquerda. Olha lá, desconectou. Beleza, já ajustei aqui de novo. Não pegou. Quando conectar, ele fala. Observa a luz da direita. Para frente. Para frente. Beleza. Tenta manter ela no meio até ele conectar. Pegou. Sobe um pouquinho. Isso está indo muito para frente. Vai desconectar. Soltou, soltou. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Aqui não é igual no A10, não. Lá você tem uma margem de segurança. Aqui, não. Se você vacilar, você bate na aeronave. E olha que eu já bati algumas vezes, viu? Concentra nas luzes ali na barriga dele. Lá na frente, olha. Enquanto eu tento manter essa coisa no lugar aqui. Mantenha. Ainda tem uma nuva para me atrapalhar, filho. Soltou de novo. Problema não. Vamos aproveitar que nós estamos aqui perto. Conserta a altura. Depois vai para frente. Até conectar de novo. Tenta manter. Observe que na altura você está certo. Olha a luz da direita lá. Um pouquinho para frente. Até ela ficar no meio. Beleza. Agora tira, tira, tira a potência. Tenta mantê-la no meio da barra. Vai soltar. Soltou de novo, filho. Problema não. Nós estamos aqui só para isso. A altura está certa. Agora eu vou para frente. Estou um pouquinho mais alto que devia, né? Vamos lá. Olha o contador de combustível aqui do lado direito, aqui no painel. São ajustes bem pequenininhos, pessoal. É que você fica com medo de bater nele, filho. Soltou de novo. Medo de bater eu tenho. Já bati há umas duas ou três vezes. Duas vezes eu consegui recuperar e não perder o aeronave. Outra vez os dois morreram. Estou vacilando aqui. Espera aí. 8 mil lembras. Já, já ele vai fazer a curva. Espera aí. Deixa eu subir aqui. Deixa eu liquidar essa fatura aqui, pessoal. Deixa eu liquidar essa fatura aqui. Quando ele está em reta, é uma beleza. O problema é que ele começa a fazer a curva dele. Ele vai fazer a curva logo próxima do rei ali, filho. Por isso que eu queria encher o tanque antes disso. Saltar de novo. Não tem problema não. Não é eu não, viu, pessoal. É o caboclo que ir lá da sonda lá, viu. É o cara da sonda que fica sentado naquele banquinho deitado lá que conecta. Agora ele vai fazer a curvinha dele, filho. Deixa eu aproveitar ali. Conectar na curva. Quando você está junto com ele, é fácil também. Para frente. Eu estou na altura, mas não estou na distância certa. Já está quase cheio, pessoal. Só um cheirinho agora de combustível. Soltou de novo. Nossa senhora, acelerei demais. Contact. Você está tomando combustível. Muita calma nessa hora. A curva, a curva, a curva, a curva. Vai saltar. Obrigado. 12 mil libras. Aqui, ó. Deu para pegar, é, pessoal? BCS World. F-16. Sei, vai, pá. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Eu ainda acho que o F-16 precisa melhorar algumas coisinhas. Ou então é eu, né? É a mão, filho. Não é o... Não é a aeronave, não. É o piloto, filho. Deu para pegar, é, pessoal? Não esquece, não. Durante todo o mês de julho de 2022, toda semana vai ter vídeo de reabastecimento de todas as aeronaves que eu tenho. Naquele esquema, pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo. E se gostou, dá um joinha no vídeo aí para dar uma força no canal. Durante todo o mês de julho e toda a semana vai ter vídeo de todos os módulos que eu tenho. É lógico, né? Vou ver se eu melhoro um pouquinho no próximo vídeo. Não esqueça, não, pessoal. Dá um joinha aí e compartilha o vídeo. Valeu, fui!